E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom né gente, no vídeo de hoje eu irei falar sobre algumas imagens que o Coepos postou em seu perfil sobre a atualização 0.10.5 que vai estar chegando aqui no Bloxburg. E também irei falar sobre algumas especulações que algumas pessoas estão tendo sobre qual será o tema da possível atualização que vai estar chegando aqui no Bloxburg. Então já se inscreve aí nesse canal e deixa aquele like pra ficar ligado em vários e vários vídeos seja de atualizações ou speedbuilds ou qualquer outro conteúdo que vocês gostam em relação ao Bloxburg. Então já se inscreve aí nesse canal que aqui é o que mais tem vídeo de Bloxburg. Então chega de enrolação e bora que bora pro vídeo. Pra quem não sabe, o dia de São Patrício está chegando. Pra ser mais exato, essa data acontece no dia 17 de março. Provavelmente vocês não sabem qual é o significado dessa data porque ela não é uma data que é comemorada aqui no Brasil. Ela é mais famosa no exterior. E todos os anos com a chegada dessa data, as pessoas criam expectativas de que vai ter uma atualização com a temática do dia de São Patrício. E eu já aviso pra vocês, tá gente, que isso não vai acontecer por um único e simples motivo, gente. O Coeptus, dono do Bloxburg, ele não faz esses tipos de atualizações sobre esses tipos de datas comemorativas, tá gente. O Coeptus sempre foca em fazer atualizações referentes a datas que são famosas no mundo inteiro. Coisa que não acontece com o dia de São Patrício. Essa data é mais famosa em alguns locais do mundo, mas não no mundo inteiro. Por isso que eu duvido muito, tenho 99% de certeza, que não vamos ter uma atualização com a temática do dia de São Patrício. As únicas atualizações temáticas que acontecem aqui no Bloxburg são a atualização de Natal, a atualização de Halloween, a atualização do dia de São Valentim, mais conhecido como o dia dos namorados, ou até mesmo a atualização do dia da mentira, pois essas quatro atualizações são comemoradas ao redor do mundo inteiro. Então, essas atualizações acontecem todos os anos, diferentes da atualização do dia de São Patrício, que não acontece em todo o mundo. Então, essa possibilidade de que essa atualização do dia de São Patrício pode chegar aqui no Bloxburg, eu diria que vocês já podem descartar, tá gente. Porque eu duvido muito que isso vai acontecer. Por mais que seja uma atualização muito incrível, e que seria muito legal se chegasse aqui no Bloxburg, eu duvido muito que vai chegar essa atualização, pelo motivo que eu já expliquei para vocês no início do vídeo. Agora, vamos falar sobre algumas imagens que o Coeptos postou em seu perfil referente à atualização 0.10.5. Basicamente, o Coeptos postou essa imagem aí que eu vou estar adicionando para vocês. Que no inglês está escrito Plot Overlay, que eu não sei o que significa, tá gente. Eu até fiz algumas pesquisas na internet para ver se eu descobria mais ou menos o que isso poderia significar. Só que, gente, não fazia sentido nenhum para mim. Inclusive, se vocês quiserem pesquisar e comentar aqui embaixo qual seria a função dessa coisa aí, né gente, que eu não sei o que é, eu adoraria, tá gente. Então, se vocês quiserem pesquisar e comentar aqui, se eu achar que o seu comentário faz sentido com a sua explicação, eu posso estar fixando aqui e dando o coraçãozinho para todo mundo ver, tá gente. O Coeptos também postou em seu perfil essa outra imagem aí, né. Que basicamente, a escrita dela em inglês é My Background. Que eu não sei qual que é a tradução, vou estar adicionando aí na tela para vocês, tá. A tradução dessa imagem para vocês pesquisarem aí também, né. Que eu também fiz uma pesquisa e não descobri qual que é a verdadeira função dessa imagem. Outra imagem que o Coeptos também postou em seu perfil é essa imagem chamada Plot Background Bloxy Acres. Que eu também não entendi, mas pelo que eu entendi, né gente, eu não entendi muito bem, mas algumas coisas eu tive meio que uma base do que que poderia ser, tá. Eu acredito que essa imagem ele tirou com o intuito meio que para selecionar os terrenos, sabe. onde fica localizadas as casas e tudo mais dos... A gente, né, que entra no jogo e tudo mais, eu acredito que ele tirou essa imagem com esse intuito, né, de mostrar a localização de onde fica cada casinha de cada pessoa quando ela spawna, né, dentro do jogo. Ele também postou outra imagem chamada Plot Background Riverside. Que eu não sei também o que que significa, mas até o momento, gente, de acordo com essas imagens, dá pra gente ter uma base de que vai ocorrer alguma mudança, né, em relação ao mapa, né, gente. Porque pra ele ter postado essas imagens aí tem que ter algum sentido, né, gente. Mas eu achei um tanto quanto interessante outro aspecto, gente. Porque o Coeptos também postou em seu perfil essas outras imagens aí. Que é basicamente as mesmas imagens, só que em outra textura de cor. Então, eu não sei se essas imagens são especialmente focadas nos bairros do Bloxburg, né. Até porque nos bairros do Bloxburg é possível modificar as cores do mapa em si, né. Então eu não sei exatamente qual vai ser a função dessas imagens. Algumas pessoas acreditam que é tipo um minimapa que vai ficar no cantinho do Bloxburg pra gente meio que ter uma base da nossa localização. Mas isso são apenas comentários de fãs dos jogos, né, gente. Então, a gente não pode garantir que vai ser isso. Até porque quem comentou isso foi apenas pessoas, né, fãs do Bloxburg querendo adivinhar qual é o tema das atualizações. E até o momento, gente, o Coeptos postou essas imagens aí. Comentem aqui embaixo o que vocês acham que essas imagens vão fazer, tá. Eu acredito que elas vão ter alguma mudança em relação aos bairros. Não tenho certeza, tá. É só o que eu acho. E estou expondo a minha opinião aqui com vocês. Com mais atualizações que o Coeptos for postando em seu perfil, eu vou gravando mais vídeos e vou explicando com mais precisão pra vocês qual será a função dessas imagens dentro do Bloxburg com a chegada das próximas atualizações. Então, já se inscreve aí nesse canal, né, pra você ficar ligado em vídeos de atualizações, né, minha filha. Porque é uma coisa que todo mundo gosta de saber, né, gente. Saber sobre atualizações antes dela chegar é uma coisa que todo mundo gosta. Então, já se inscreve aí nesse canal e deixa aquele like pra ajudar a gente. E, bom, gente, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal e falou. E tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal.